Item 26, processo 48.500, 28.85, 2012 e 2019. Tratamento a ser dado aos contratos de energia de reserva do leilão de energia de reserva número 3 de 2009 em decorrência do atraso nas instalações de transmissão de TRC exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, as ICGs. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino, informo que há pedido de sustentação oral. O decreto 6.353, 2008, que regulamenta a contratação de energia de reserva, de que trata os artigos 3º e 3º A da Lei nº 10.848, 2004, estabelece em seu artigo 1º que a energia de reserva deve ser contratada mediante leilões a serem promovidas, direto ou indiretamente pela ANEL, conforme diretriz do Ministério de Minas e Energia. Em 14 de dezembro de 2009, realizou-se o 2º Leilão de Energia de Reserva, LER 2009, para a contratação de energia elétrica proveniente de fontes de geração eólica, com data de início de suprimento em 1º de julho de 2012. O DMSE, do Ministério de Minas e Energia, em reunião de 12 de março de 2012, constatou haver um expressivo número de usinas do LER 2009, com tendência de atraso na entrada em operação comercial, motivado pelo atraso das ICGs, em que deverão efetuar a respectiva conexão. Em especial, as subestações João Câmara, Icaporã e Acaraú, 2, que compõem os empreendimentos otorgados à CHESF, por meio dos contratos de concessão 19, 20 e 21, todos de 2010. A SFE, por meio de relatório de acompanhamento dos empreendimentos de transmissão, emitida em março de 2012, informou que a previsão de entrada em operação comercial das instalações de João Câmara, Icaporã e Acaraú, 2, essas datas são 15 de fevereiro de 2013, 26 de agosto de 2013 e 19 de julho de 2013, respectivamente. Conforme previsto nas subcláusulas 5.12 do contrato LER 2009, o referido atraso após 1º de julho de 2012, que é a data prevista para a entrada da geração, não exime a Câmara de Comerciais Ação de Energia Elétrica, CCE, de realizar o pagamento da receita da venda prevista no contrato. Contudo, o contrato de energia de reserva estabelece essa subcláusula como hipótese necessária, porém não o suficiente, pois a subcláusula 8.7.1 condiciona o pagamento da receita fixa à entrada em operação comercial da usina. A beólica, preocupada com o atraso de parte das instalações de transmissão, necessária a conexão dos empreendimentos do LER 2009, o que comprometerá a entrada em operação de diversas usinas e a entrega da energia elétrica que seria produzida a partir de 1º de julho de 2012, enviou correspondência à ANEL em 23 de março de 2012, solicitando o início dos procedimentos necessários à aplicação da subcláusula 5.12 do SER 2009. Em 23 de abril de 2012, a CCE enviou também correspondência por meio da qual ratificou o cenário de atraso das ICGs e solicitou manifestação da ANEL sobre as subcláusulas 5.12 e 8.7 do SER, visando tomar as medidas cabíveis com eventual não recolhimento do encargo de energia de reserva no montante correspondente ao necessário para pagamento do SER com essas usinas. A SRT, por sua vez, solicitou à ONS que avaliar soluções alternativas para o escoamento da energia das centrais de geração impactadas até a disponibilização das instalações de transição definitivas licitadas para tal fim. Em outra correspondência, de 27 de abril de 2012, a CCE informou à ANEL sobre a carta recebida da Renova Energia S.A., mediante a qual a referida empresa relata da impossibilidade de estabelecimento do link do link do comunicação para acesso aos medidores do sistema de medição para faturamento, ao final solicitou à ANEL que avaliasse a referida situação, inclusive para fins de liberação de receita de venda. Por meio de nota técnica de número 059-2012, a SEM respondeu que recomendou que seja. A SEM analisou esse conjunto de correspondências, de manifestações, e, em resumo, se posicionou por intermédio dessa nota TEC 59, e confirmando que o período que vai de 1º de julho de 2012 até a data de entrada em operação da ICG, caso a SFG caracterize que a usina está apta a entrar em operação comercial, o agente de geração passe a receber a respectiva receita fixa e que a operacionalização no âmbito da CCE do pagamento da receita de venda às usinas aptas a entrar em operação comercial com instalação de transmissão em atraso seja calculada conforme os procedimentos atualmente adotados. Também se posicionou a ser no sentido de que seja estabelecido que no período compreendido entre a entrada em operação da ICG até a data de início de operação comercial da usina sejam aplicados os ressarcimentos por desvios negativos de geração previsto na cláusula 11 do CER. E, por último, que seja oficiada a CCE determinação para cumprimento das condições contratuais estabelecidas conforme disposto nos itens anteriores. Por fim, a SFG, após analisar as contribuições recebidas da AB Eólica emitiu a nota técnica 34, de 28 de maio propondo os critérios a serem observados para atestar em caráter excepcional a conclusão das obras de implantação de usinas de geração de energia elétrica. Os critérios foram separados por fonte de geração de energia elétrica. A condição de relator da matéria enviei a referida nota técnica para as demais áreas técnicas da agência envolvida no assunto com o objetivo de colher eventuais subsídios para aperfeiçoamento das sugestões ali apresentadas tendo recebido manifestação das diversas áreas que foram endereçadas a essa sugestão. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo representante da AB Eólica o doutor Tiago Ferreira Leite. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor subprocurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, a AB Eólica vem aqui hoje mais uma vez reforçar a sua posição diante do quadro das usinas que estão ficando prontas agora para a entrada em operação no Lé 2009. Antes de mais nada, é importante ressaltar a importância desse leilão para fomentar a indústria eólica no Brasil. Na verdade, esse foi o grande divisor de águas que impulsionou o desenvolvimento da indústria e a redução do custo de investimento das eólicas que culminou aí no preço hipercompetitivo no ano passado de R$ 100,00 por megawatt-hora. Essa foi a grande medida aceitada do governo ao estabelecer esse leilão específico para a fonte eólica e que permitiu todo esse ciclo de desenvolvimento que a gente vê hoje aí no mercado eólico. O leilão, o Lé 2009, então, foi realizado em dezembro de 2009. O contrato de energia de reserva tem início de suprimento dia 1º de julho desse ano, como bem comentado pelo doutor Romeu. Todas as obras das três empresas que a gente vem aqui representar, que são o CPFE Renováveis, a Renova, que é o braço de energia do grupo Semiglight, a W Energia, estão prontas. O investimento foi feito, investimento mais ou menos da monta de R$ 2,5 bilhões e todo esse investimento foi feito com base nessa cláusula 5.12, bem comentada pelo doutor Romeu, onde existe uma garantia de receita para os empreendedores a despeito da entrada das ICGs, haja visto que hoje existe um atraso sistemático das obras de transmissão no país. Então, mais uma vez, a gente destaca essa questão da importância da data. Dia 1º de julho é domingo. Então, é muito importante para essas empresas que esse item seja deliberado hoje e que, enfim, uma decisão dessa diretoria seja tomada para que, enfim, chegue no dia 1º de julho, que é a data de comprometimento da entrega dessa energia, as empresas tenham a tranquilidade de que vão ser enquadradas e vão receber a receita a partir daí. Como bem comentado pelo doutor Romeu, existe uma previsão de entrada dessas ICGs, existe um atraso médio de quase 10, 12 meses. Então, realmente, é um atraso significativo, completamente não gerenciável por parte dos agentes. A Beólica, ciente desse problema, no final do ano passado, começou os movimentos para tentar equacionar esse problema e tentar garantir a segurança jurídica para os empreendedores que investiram nessas eólicas. Um ponto importante em relação a esse movimento foi a carta enviada para a Beólica, propondo essas medidas de checklist para avaliação da comprovação das usinas estarem prontas. E aí a gente destaca o trabalho das áreas técnicas da ANEL, que agiram de uma forma bem rápida e proativa, no sentido de, desde o início do ano, estarem se antevendo a esse problema que ocorreria dia 1º de julho. Então, houve realmente um trabalho muito importante das áreas técnicas que garantiu a evolução desse processo no sentido de dar segurança jurídica para o investidor. Aí um pouco do retrato do que está ocorrendo, são imagens dos parques. Então, todos os parques estão prontos, os cabos lançados, as subestações, linhas, os aerogeradores montados, enfim, CPFL renováveis, aqui no caso a DESA, todo o sistema de medição e faturamento instalado, todos prontos para gerar, realmente, só aguardando as ICGs. Aí os parques da Renova, aqui também todos prontos, com cabos lançados, enfim. O fato é que os investidores acreditaram na cláusula 5.12, acreditaram na segurança jurídica, fizeram os investimentos, tem um cronograma de desimposto, tem os pagamentos das dívidas aí vencendo, e com isso confiam aí na decisão dessa diretoria. E a gente vem aqui, como a Beólica, reforçar o pedido para que essa diretoria se sensibilize em relação a esse tema, especialmente em relação ao prazo, né, e deliberar positivamente aí no sentido de permitir a receita aos empreendedores, a despeito da não entrega da energia, por fatos alheios à gestão dos mesos. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Então, com relação aos requisitos para vagamento da receita de venda às usinas com ICG em atraso. Conforme mencionado, consta do CERC, em caso de atraso nas instalações de distribuição ou transmissão necessário para escoamento da energia pela usina, o vendedor estará isento de qualquer rebatimento previsto no contrato e receberá a receita de venda, desde que a usina esteja em operação comercial. Não resta um dúvida, portanto, conforme salientou a CEM, de que, ao indicar o termo operação comercial, em usinas sem suas instalações de transmissão, o contrato se refere às usinas que estejam com suas obras concluídas, ou seja, aquelas que estariam aptas a gerar energia, caso o atraso da instalação de transmissão não fosse constatado. Esse entendimento é consagrado nos contratos dos leilões posteriores, em que se define o conceito de usina apta a entrar em operação comercial. O entendimento acima responde ao questionamento realizado pela CCE sobre a compatibilização das subclausas 5.12 e 8.7. Contudo, suscita a necessidade de definição dos critérios e requisitos para comprovação de que uma usina está apta a entrar em operação comercial, conforme explorado pela AB Ólica. Para identificar a conclusão de um determinado empreendimento, a proposta da SFG é de que o agente gerador deva preencher uma lista de verificação, um checklist, contendo uma série de questões relacionadas à situação dos equipamentos e estruturas principais, situação de acesso, licenciamento ambiental, sistema de medição de faturamento. Uma vez preenchida a lista de verificação, deverá submetida a avaliação daquela superintendência, no caso da SFG, acompanhados de documentos comprobatórios, tais como contratos, declarações, licenças e registros fotográficos. Em sua análise, a SFG levará em conta também os relatórios mensais de progresso e as fiscalizações realizadas em campo e, a qualquer tempo, poderá realizar fiscalizações específicas de forma a comprovar a veracidade das informações prestadas pelo representante do empreendimento. Acolhendo sugestões recebidas da SRT, foram acrescentadas à lista a ser preenchida pelos agentes de geração os seguintes itens. Data de solicitação de acesso, data de emissão do parecer de acesso e o número do parecer de acesso. Esses dados contribuirão na avaliação do grau de diligência do agente. Quer dizer, o agente também tem que ter sido diligente no sentido de equacionar essa questão do acesso. Sobre o assunto, a SRT ressaltou ainda que o acesso de um agente ao sistema de transmissão ou de distribuição compreende a conexão e o uso do sistema sendo formalizado pela assinatura dos contratos de conexão e de uso, conforme resoluções 281-99, 371-99. E resoluções normativas também 56-2004, 67-68-2004, 267-2007, 320-2008, 399-2010 e 372-2009. O acesso deve ser solicitado ao ONS ou à concessionária responsável pelas instalações. O modo tese do procedimento de rede estabelece que, no caso de necessidade de ampliação e ou reforço, o prazo para efetivo acesso é de até 3 anos. O parecer de acesso emitido pelo ONS ou pela distribuidora traz a condições em que o acesso deve se dar, tais como implementação ou adequação de instalações para permitir o acesso. Assim, a solicitação e a emissão do parecer de acesso deve ocorrer em prazo que permita a formalização dos contratos de conexão e de uso e a implementação do acesso, compreendendo as instalações de conexão e as de uso, e que, para verificar a situação do acesso, devem ser analisados se todas as fases necessárias à celebração dos contratos de conexão e uso foram cumpridas pelo gerador no devido tempo, possibilitando, assim, a identificação do responsável pelo eventual atraso. Por fim, importante salientar que a SFG deverá se valer também das informações prestadas pela SFE, principalmente no que diz respeito à adequação do sistema de medição para faturamento e à situação do empreendimento de transmissão, por meio dos quais será escoada a energia gerada. Concluiu-se, portanto, que uma vez atestado pela SFG, mediante a publicação de despacho específico, que uma usina está apta a entrar em operação comercial, essa vai ser a sentença lá da decisão da SFG, a CCE deverá proceder em conformidade com a recomendação da CEM, constante da nota técnica já mencionada. Impactos aos consumidores de energia de reserva. O atraso das ICGs, conforme mencionado anteriormente, impede o escoamento de energia proveniente das usinas que estão prontas e onera os consumidores, pois os geradores oferem receita fixa sem gerar ou sem entregar energia. A título de ilustração, a CEM fez uma análise para as usinas a serem conectadas nas subestações João Câmara, Igaporã e Acaraú, de responsabilidade da CHES. A tabela a seguir apresenta as datas previstas para a entrada em operação comercial das usinas e das ICGs nos meses de atraso, é a diferença, então, entre as datas previstas para a conclusão da ICG e da usina. Os valores de preço de venda atualizado pelo IPCA de março e a receita de venda mensal estimada. Então, a tabela mostra essa situação. Então, o empreendimento, a previsão da entrada da usina, a previsão da entrada da ICG, que tem aquele atraso já mencionado, que é julho de 2013, que seria, então, julho de 2012. Algumas usinas também têm algum atraso. E o atraso em meses e o preço de venda reajustado. Quer dizer, aqui o atraso, que é o descasamento da geração e da transmissão apenas. E a receita mensal estimada, que será essa receita que será liberada sem a respectiva entrega da energia. Então, de acordo com os cálculos efetuados pela SEM, o impacto previsto ultrapassa o montante de 377 milhões em valores referidos a abril de 2012, conforme o discriminado a seguir. Aí as tabelas mostram por contrato de usina da ICG. O 0,19 totaliza 124 milhões. Depois, o 20, que por usina também totaliza 199, esse é o mais impactante. E, por último, o 21, que totaliza um pouco mais de 53 milhões. Aí que a somatória dos três contratos passa de 377 milhões. Sobre o tema, é importante salientar que a ANEL, no cumprimento de seu papel, está acompanhando de perto a implantação das obras de transmissão através da SFE. E também foi feita reunião, o próprio diretor-geral fez reunião com a chefe no sentido de cobrar providências, no sentido de minimizar essa situação. E tem aí um conjunto, inclusive, de providências ou promessas, no sentido de resolver ou atenuar essa questão, mas nós não contemplamos aqui, porque aquelas alternativas, segundo a avaliação das áreas, ainda não temos segurança de que elas, de fato, vão atenuar aquela situação. Então, esse acompanhamento por parte da SFE, já tendo emitido, inclusive, os termos de notificação aí mencionados para cada um dos contratos, visando apurar as responsabilidades pelos atrasos e, posteriormente, a aplicação das penalidades cabíveis, inclusive, execução das garantias. Com observância, é o disposto no edital de leilão, nos contratos de concessão e nos regulamentos da ANEL. Quer dizer, aqui, evidentemente, tudo que couber, no sentido de responsabilizar quem deu causa a essa situação, que foi a transmissora, a SFE, será levado a efeito pela fiscalização. Em relação às garantias, importante ressaltar, que a execução deverá ser providenciada pela SCT. Os desencontros entre as datas de entrada em operação das usinas e as datas de entrada em operação das ICGs é indesejável e remete-nos a uma reflexão sobre a necessidade de melhorar o planejamento desse tipo de empreendimento. Aí não são só essas ICGs. Como foi mencionado na sustentação oral, e não ignoramos a situação, cada vez mais esse prazo da transmissora tem sido comprimido e ela, de alguma maneira, tem acabando, sobrando também um prazo menor para a execução, porque os prazos dos órgãos ambientais também têm ampliado e acaba que, no final das contas, as datas ficam apertadas para a transmissão, muitas vezes incompatíveis mesmo, e tem um atraso sistemático, todos nós conhecemos, em especial a Chesf, vários empreendimentos, não é só esse, e que isso causa essa situação absolutamente indesejável. Então, nesse sentido, a ANEL pode contribuir mediante o encaminhamento de informações relativas às obras, não só nesse caso, mas um apanhado que nós já estamos fazendo, bem como os reflexos decorrentes dos seus atrasos ao Ministério de Minas e Energia, a quem compete o planejamento do setor. Então, é um assunto que certamente tem que ser enfrentado pelo Ministério, o EPE, a própria ANEL, a ONS, enfim, todo o setor. É isso que nós estamos sugerindo com esse ofício que estamos propondo aqui em caminho ao Ministro de Minas e Energia. Então, passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de despacho na forma da minuta anexa, com o objetivo de aprovar os procedimentos constantes dos anexos 1, 2 e 3 desse espaço, que deverão ser observados para que uma usina geradora de energia elétrica receba a certificação de que se encontra em condições de entrar em operação comercial. São três anexos, que é um anexo para cada tipo de fonte de geração. Estabelecer que a SFG ficará responsável pela aferição do cumprimento dos requisitos constantes do referido anexo e pela expedição do correspondente despacho atestando a condição de apta a entrar em operação comercial. Também estabelecer que as usinas vendedoras do segundo leilão para contratação de energia de reserva, realizada em 2009, conforme o edital leilão 103-2009, que forem consideradas aptas a entrar em operação comercial, conforme disposto no inciso 1, farão jus ao recebimento da respectiva receita fixa de acordo com a subclauso 5.12 do contrato de energia de reserva. Quatro, estabelecer que na situação constante do inciso 3, a quantidade de energia não fornecida isenta do recebimento será calculada conforme anexo 4. Então, tem um anexo lá que retrata a forma que está no próprio contrato. Estabelecer que a partir da data de entrada em operação comercial das instalações de transmissão ou distribuição necessária a conexão das usinas à rede será apurada a quantidade de energia gerada com a consequente rebatimento previsto no CER, inclusive aqueles estabelecidos na cláusula 11. E seis, que as obrigações de pagamento referente aos contratos de uso do sistema de transmissão custe ficam mantidos, ou seja, serão pagos normalmente. Por fim, voto pelo encaminhamento de ofício ao Ministério de Minas e Energia, externando a preocupação da agência com as consequências da corrente do descasamento entre a entrada e a operação dos geradores e dos empreendimentos de transmissão com vista a contribuir para o aprimoramento do planejamento setorial, notadamente com relação aos prazos estabelecidos nos leilões. É o voto. Ok, discussão. Aqui, senhores editores, nós recentemente fizemos uma determinação para que as áreas avaliassem a possibilidade de prevermos nos editais de transmissão uma cláusula de barreira para essas transmissoras que têm atrasos reiterados. O doutor Mel apresenta lá no item 27 do voto o impacto previsto com o pagamento dessa receita fixa sem a correspondente geração de energia de 377 milhões e o doutor Mel apresentou aqui por subestação qual o impacto eu procurei aqui no leilão acho que é o 6 de 2010 que é o leilão correspondente a essas instalações que estão em atraso a cara o João Câmara não consegui encontrar o valor de rápido mas acho que dificilmente por exemplo na João Câmara o impacto total de 124 milhões acho que dificilmente o valor de rápido da João Câmara ultrapassa isso ele é bem menor o desconto que eventualmente lá houve o deságio que se verificou no leilão certamente é muito menor que isso o que mostra o seguinte ainda que a gente use essa cláusula de barreira eventual argumento de que isso frustraria a competitividade do leilão de transmissão ele é falacioso porque ainda que haja uma frustração de competitividade no leilão de transmissão e a gente não consiga deságio nenhum enrap é melhor que não tenhamos o deságio do que tenhamos uma situação dessa fica muito mais caro para o consumo de uma situação dessa então acho que esses números aqui reforçam ainda mais a necessidade de as áreas e nós também chegarmos logo a uma alternativa contra essa cláusula de barreira porque o número deixa claro que essa situação a gente tem que dar um jeito de estancar as cláusulas dos contratos de energia de reserva asseguram isso nós já aplicamos isso em contratos anteriores o que havia era uma discussão de qual era o atraso se era um atraso em relação a data de operação de início de operação comercial da usina ou da linha nós entendemos que era da linha então não é a primeira vez que fazemos isso por força de e temos que fazer mesmo porque o contrato de energia de reserva assegura mas a gente tem que dar um jeito de tentar estancar e evitar que situações futuras se verifiquem é de fato o montante pelo atraso das conexões é relevante nós temos aqui discriminado por por subestação nós temos na João Câmara 124 milhões de reais aproximadamente na Igaporã 199 milhões de reais aproximadamente e na Acaraú 2 53 milhões de reais aproximadamente é um número é um custo alto que se paga por honrar contratos os contratos estão sendo honrados de fato a gente tem que avançar nas análises da questão de colocar uma barreira de entrada eu a princípio acho um pouco precipitado nesse momento classificar como falacioso o argumento de que a barreira de entrada prejudica a competição eu compreendo as colocações feitas mas acho que isso exige uma análise mais detalhada porque é uma preocupação sim se coloca uma barreira de entrada para os principais players do mercado a gente tem que fazer um estudo mais consistente para chegar a qualquer conclusão e também diante da magnitude do número que está até apontado no item 27 do voto relatoso 377 milhões ele já até coloca também aqui em seu voto que estamos nos empenhando para responsabilizar tomar todas as medidas possíveis para responsabilizar os culpados e nessa linha também Romil eu acho importante a disposição do item 29 do seu voto se fazer parte integrante também do dispositivo de decisão a questão de que encaminham a determinação para que a SCT realize as tratativas para avaliar a possibilidade de execução das garantias verdade eu não coloquei até de uma maneira consciente porque eu acho que não precisa porque isso já é uma obrigação da área consta do edital as condições de execução de garantia ela já está fazendo e faz parte das atribuições da área então eu não quis colocar assim para não parecer que precisa de uma orientação não precisa a área já sabe aliás todas as áreas que tem a competência de gerir esse assunto ela já deve por sua iniciativa fazer e eu faria mais dois comentários em função até do que comentou o doutor Julião não mencionei aqui no voto mas quando a gente menciona que estamos levando aí vamos dizer assim no limite a responsabilização de que deu causa esse atraso e de fato essa eventual execução da garantia e mesmo as sanções no âmbito da 63 nem de perto aproxima desse valor do prejuízo que causa o atraso nem mesmo o valor da RAP tem coerência com esse número então uma das questões que se cogita inclusive é de responsabilizar mesmo a CHESF e nesse sentido inclusive já foi feito nós discutimos no âmbito da instrução do processo e já foi feita uma consulta pela SEM SEM coordenou essa discussão já foi encaminhado um expediente da procuradoria questionando da procuradoria qual é o limite que a ANEL pode inclusive com alguma ação de responsabilização a CHESF desse ônus que acaba recaindo sobre o consumidor quer dizer que de uma forma de certa forma o gerador de fato não pode ser responsabilizado por isso ele fez a parte dele agora o consumidor está pagando por um produto que não lhe foi entregue e a culpa não é dele então alguém teve culpa com relação a isso ainda que a gente entenda que cada vez mais os prazos colocados nos editais tem ficado apertado mas foi uma licitação o agente participou consciente do que tinha em termos de obrigação então ele participou porque quis assumiu os compromissos que estava no edital consciente portanto acho mais do que justo que ele seja responsabilizado pelo dano que está causando então essa consulta que foi feita a procuradoria é para saber se o que a gente pode ir além dessa questão da execução da garantia da aplicação das sanções previstas na meia 3 porque essa não atenua o efeito para o consumidor até porque a destinação desse recurso não é nesse leilão não era e da multa pela meia 3 não é para modicidade tarifária eu acho realmente que é importante avaliar todas as possibilidades que a gente tem de tentar recuperar um pouco isso que essa conta quer dizer a única certeza que a gente tem aqui é que o consumidor está pagando uma conta que não devia ser dele mas eu acho que temos que repensar eu acho que nessa correspondência que foi proposta no voo do Dr. Romeu é caminhar com sugestões para o ministério de realmente repensar toda a questão inclusive das ICGs quer dizer esse leilão específico a gente podia dizer aqui que era uma crônica de um atraso anunciado ou seja quando acabou o leilão nós tínhamos chamado todos os agentes geradores aqui já para tentar minimamente compatibilizar os prazos que julgavam dificílimos de ser cumpridos colocados para as nossas áreas técnicas inclusive naquela época da implantação principalmente dessa substração de João Câmara que estava associado também com a construção da linha de transmissão de 500 KV mais a construção da subestação com os prazos que eram exigidos para a energia de reserva depois pegamos seis meses compatibilizando com o prazo possível porque na verdade não tinha nem realizado o leilão ainda de transmissão mas a gente já sabíamos de antemão a área técnica achava que era quase impossível atender aqueles prazos então acho que isso não tem mais sentido ter isso então a minha posição inclusive já discuti isso numa reunião do comitê de monitoramento quando levantamos essa questão desse problema é que acho que nós temos que talvez de repente sair desse circuito e deixar que a a ligação por medida que já cresceu essa malha de transmissão principalmente no nordeste onde tem grandes potenciais de aólica os próprios agentes geradores busquem essa conexão e se associem coloquem que aí eles vão ter mais liberdade mais agilidade na contação de transmissão associada aos seus projetos e implantem isso e a gente não tem porque é praticamente impossível a gente fazer um leilão de a menos 3 que na verdade é quase um a menos 2,5 com dois anos e meio antes do início da entrega da energia depois da realização do leilão ou seja em função do resultado do leilão a gente planejar a necessidade de expansão dos sistemas de transmissão aí realizarmos um leilão para transmissão e construímos e plantarmos toda essa mala de transmissão antes da entrada da usina ou seja vamos estar permanentemente com risco de julgar mais sobrecursos ou valores para o consumidor que é o único que não tem como reagir nessa história de acordo com o regulamento que a gente tem nos leilões de contratação de energia e com os leilões que a gente tem de transmissão então acho que independente das outras ações que o Dr. Leão já colocou de barreira em leilões ou de também de cobrança de penalização das empresas pois atrasa como o Dr. Romeu falou está ruim mas aceitaram as condições estão colocadas nos leilões para a realização dessas obras mas a gente tem que repensar esse modelo todo porque é praticamente impossível atender e implantar essas ICGs nos prazos que são colocados ou seja planejando a expansão depois da reação do leilão de energia então acho que a gente tem que repensar esse modelo como um todo que está refletido no voto do Dr. Romeu que é realmente toda a estrutura de planejamento elétrico e planejamento dos leilões e a realização dos leilões senão a gente só fica aqui no final do processo gerenciando como minimizar essas perdas como gerenciar isso tudo de uma coisa que era praticamente impossível desde o seu nascedor eu acho desculpa você tem razão o que eu ia falar era mais ou menos o que você disse eu fui um dos grandes incentivadores das ICGs que na época defendi bastante foi uma boa ideia mas a gente esqueceu de contemplar todos os elos um elo era a execução da transmissão a gente esqueceu que isso poderia cair na mão de alguém que não faria mas eu acho que hoje eu acho que nós temos que sair desse circuito que a rigor uma coisa que não seria planejamento porque a responsabilidade é a do gerador então se continua sendo gerador ele se junta sabe onde é que a usina vai entrar constrói deixa de ser um problema de planejamento planejamento passa a ser só a rede básica e aí não precisa ser planejada depois pode ser planejada antes porque embora o voto tenha o efeito é só da da ICG mas a João Câmara também é uma substração da rede básica lá tem também problema da rede básica então acho que está certo acho que a gente tem que fazer uma mudança as empresas agora já tem experiência para tocarem as obras em conjunto aliás eu vi na lista ali eu vou dizer aqui na internet são parques eólicos um muito próximo do outro poderia o caso de surgir agora não mais de juntar construir contratar construtor transmissor a única coisa que tem que manter no decreto aquele que autorizou é a possibilidade de alguém construir que não seja da distribuidora porque aí se não ficar abaixo dos 130 KV ficaria caro para o consumidor da distribuidora outra coisa eu acho que eu até estava comentando aqui com o Julião porque eu ontem na nossa discussão eu achei que tudo isso era ano que vem eu até ainda vamos torcer para que as eólicas atrasem porque aí o problema é menor mas não já é agora então não tem mais o que falar em atraso e outra ali na tabela só tem os valores em reais eu estava procurando potência total para calcular o quanto representa de água que vai deixar de se acumular no reservatório tivemos um ano ruim no sul muita energia foi do nordeste sudeste norte para o sul então tudo que se pudesse gerar de julho em diante de qualquer fonte que não fosse eólica era muito bem vindo na realidade o custo para o sistema como um todo tendo a ser um pouco uma notícia ruim mas pode ser um pouco maior do que aquilo é sem dúvida o Eduardo lembrou bem que não só no sul teve ruim mas no nordeste centro-oeste também tem uma hidrologia ruim também isso a gente ajudaria nesse processo todo e de fato você lembrou bem o ICG começou até muito mais como um impulso mais as questões do pessoal da biomassa incentivando que não tinha como conectar e foi feito hoje também a gente já tem até um volume grande de usinas já qualificadas em leilões anteriores principalmente de eólica que isso é mais diluído mais espalhado principalmente no nordeste brasileiro mas a gente já tem a ideia de onde já tem existem projetos reais ou seja já permite que o planejamento já atenda talvez algum algum ponto de rede básica já nesses locais de que tem esse grande potencial já tem projetos já prontos para desenvolver seja planejado talvez uma expansão da rede básica contemplando isso e aí deixa por conta dos empreendedores fazer essa conexão que poderia ser feita por conta dele como linha de conexão sendo doada depois para as empresas de distribuição acho que seria mais fácil resolver do que a gente tentar resolver tudo e acabar levando a problemas como esse que nós estamos vivenciando ok em votação seguinte eu entendo se não houver objeção do relator que é importante que contenha no dispositivo de voto uma determinação é claro é a gestão da área mas é importante que a área tome as providências para avaliar a possibilidade de execução das garantias tanto assim não é que todas as superintendências de concessão aqui tem essa obrigação mas tem vezes que isso não é levado a cabo então por isso eu insisto e não havendo objeção eu votaria com o relator acrescentando esse dispositivo essa determinação para SCT eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de turinzão decidiu pela missão de um despacho em forma de minuto anexo com o objetivo de aprovar os procedimentos constantes anexos 1, 2 e 3 devem ser observados para que uma usina geradora de energia elétrica receba a certificação de que assim conta condições de interrupção comercial e estabelecer que a SFG ficará responsável pela aferição do cumprimento dos requisitos constantes referidos anexos pela expedição do correspondente de despacho atestando a condição de APA entrar em operação comercial estabelecer que as usinas vendedoras segundo o leilão para a condição de energia de reserva realizada em 2009 conforme o edital de leilão 03-2009 que forem consideradas APA entrar em operação comercial conforme o disposto no inciso 2 farão justo o recebimento da respectiva receita fixa de acordo com a subcausa 5.12 do contrato de energia de reserva estabelecer que na situação constante inciso 3 a quantidade de energia não fornecida isenta de ressarcimento será calculado como anexo 4º estabelecer que a partir da data de operação comercial das instalações de transmissão e distribuição necessárias da conexão dos usinos à rede seja apurada a quantidade de energia gerada com os consequentes rebatimentos previstos no SER inclusive aqueles estabelecidos na cláusula 11 e que as obrigações de pagamento referentes aos contratos de uso do sistema de transmissão custo ficam mantidas também pelo encaminhamento de ofício ao Ministério de Minas e Energia externada preocupação da agência com as consequências decorrentes do descasamento e entrada de operação dos geradores e dos empreendimentos de transmissão convido-se a contribuir para o aprimoramento do planejamento sotorial notadamente com relação aos prazos estabelecidos nos leilões e vai acrescentar mais um item de recomendação às áreas técnicas que atentem realmente para a execução das garantias financeiras conforme constante dos respectivos contratos de SCT especificamente